Cheguei a São Paulo para gravar o Fabio.live, meu podcast. Cheguei no hotel, falei, ah, vou descer comprar uma água. Andei 10 passos para o lado, já tinha um desses mercadinhos japoneses, orientais, que tem São Paulo em cada esquina. Resultado, comprei vários produtos aqui que eu nunca provei. Tem um só aqui que eu já provei, confesso, mas eu já vou falar qual é. Mas comprei vários aqui para experimentar e para falar para vocês o que eu estou achando. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, mas é uma oportunidade que não costumo ter na minha cidade. Dá uma olhada, snack de alga, tem mais de um tipo. Esse daqui também é um snack de alga marinha. Este daqui é um salgadinho que se chama honey, ou seja, mel, mas não tem mel. Deve ser um salgadinho doce, um salgado doce. Este daqui achei bem interessante, soja pan. Quem é mais velho vai lembrar do mandio pan. Esse daqui é um de soja, bem curioso também. Este daqui é o que eu já provei, mas é uma delícia. O kaki de gergelim. Faz muitos anos que eu não consumo, que eu não experimento mais. Para acompanhar suco de aloe vera. Olha só. Não sei se dá para ver aí mexendo a aloe vera aqui dentro. A aloe vera, para quem não sabe, é a famosa babosa. E esse aqui é um suco. Eu já tomei isso aqui, mas faz muito tempo e não era dessa marca. Eu não sei se é coreano isso aqui, o que é. Vou experimentar também. E de sobremesa, uma bala que eu já provei uma parecida com essa aqui, que era super ardida. Essa daqui, ela fala que é super cola. Então a ideia é ter um sabor aí muito forte de Coca-Cola, acredito eu. Vamos deixar aqui. Bom, vamos lá. Vou começar pelo snack de alga marinha assada sabor wasabi. Para quem gosta de comida oriental, restaurante japonês. Aqui é a raiz. Vamos ver. Esse eu nunca passei perto, nunca experimentei. Eu achei que ia ter cheiro de queixa, cheiro de alga. Mesmo de perto, não estou sentindo o cheiro de alga. Mas é alga, está vendo? O que tem aliás? Aqui, vamos ver. Deixa eu falar o que tem antes. A gente já, ó. Alva marinha, óleo de canola, óleo de gergelim, wasabi em pó. E só. É bem saudável, né? Pelos ingredientes. Olha só como é. É uma folhinha assim, ó. Uau. Nossa. É forte pra caramba. Os caras falaram, ah, você quer sabor wasabi? Nossa. Eu adorei, adorei. Mas é forte. Eu achei que ia ser aquele, um toque de wasabi. Hum. Que delícia. Hum. Continuando nos snacks de algas. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui, já. Ó. Alga marinha, amêndoa, açúcar e sal. Então, é um biscoitinho de alga, só que doce. É um snackzinho de alga, só que doce. Também, nunca experimentei nada que tivesse alga e que fosse doce. Vamos ver. Bom, bem embalado, tá. Vamos rasgar. É, esse aqui tem uma, como se fosse uma camadinha, um wafer, sei lá, alguma coisa assim, ó. Tá vendo? Tem uma alga de um lado, uma alga do outro. E no meio tem uma camada que eu acho que é a camada de amêndoa mesmo. Nossa. É doce, com sabor de alga. Ah. Não é bom, não. Assim, eu gosto de coisa esquisita. Então, assim, eu vou comer isso aqui tranquilamente. Mas não indico. Porque, se você não gosta de experimentar coisas esquisitas, não compre. Se você achar, né, por aí também. Porque é mais em lugar japonês, oriental. Assim, se você gosta de coisas esquisitas, esse daqui é uma boa pedida pra você experimentar. Agora, esse outro que eu tinha experimentado aqui, meu, gostou de wasabi, gostou de alga, cai dentro. Aí, esse daqui, ó, que é o okaki com gergelim, né, como eu disse, eu já experimentei no passado isso aqui. Se não tem erro, isso aqui é uma delícia. Deixa eu só falar o que que tem, ó. Arroz, ele é feito de farinha de arroz, né, molho de soja, né, ou seja, o shoyu, gergelim, açúcar e realçador de sabor glutamato monossódico. Bom, sem mais delongas, ó. Acho que não vai focar nem a pausa aqui. Enfim, ó. Ah, é muito bom. Mas assim, ele é bem neutro em comparação aos outros. Isso aqui, de repente, até pra você chuchar, né, jogar num molinho, alguma coisa, vai bem. Tô com um pouco de sede, acho que eu vou experimentar esse suco de aloe vera. Não olha com essa cara, não. Vai ser bom. Confia. Vamos ver o que que tem antes, né? Vamos ver. Ó. Água, açúcar, xarope de frutose, ou seja, é bem doce. Os ingredientes são só açúcar e xarope de frutose, até agora. É, aloe vera, suco de uva branca, ácido cítrico, goma xantana, que é pra deixar mais grossinho, né. É, goma carragena, que é uma goma também derivada de alga. E ácido málico. Então, ó. Tá aqui, suco de aloe vera, suco de babosa. Hum, cheiro maravilhoso, mas é o cheiro de uva verde. Porque a babosa mesmo não tem cheiro. Hum. É bem doce, cara. Não tem como uma pessoa não gostar disso aqui. Só se ela souber que é de babosa e tal, e falar, ah, eu não vou tomar. Mas, cara, isso aqui é delicioso. Muito doce até. Hum. E vem uns pedacinhos, assim. Muito bom. Compraria de novo, com certeza. Agora vamos nesses aqui, ó. Eu imagino que seja um snack adocicado também. É um... Ele é de maçã, basicamente. Cheiro de maçã. Como não poderia deixar de ser, na verdade. Ó como é. É igual uma embalagem mesmo, né. Bem parecido, pelo menos. É um biscoito doce. Lembra... Lembra um sabor de massa folhada doce. Acho que dá para definir assim. Gostoso. Mas é como se você fosse comer um salgadinho, mas está comendo um doce. Não é muito meia praia. Mas é gostoso. Hum. Soja pan. Ó, fubá, polvilho. Já estou lendo aqui atrás, ó. Gordura vegetal, soja e sal. Esse daqui... É, ele tem uma japonesinha aqui. É oriental, sim. Achei que só estava lá na loja por estar, mas é oriental, sim. Mas eu acho que é feito em São Paulo isso aqui. Certeza. Produzido por uma empresa aqui em São Paulo mesmo. Olha só. Deve ser bem crocante, né. Hum. Esperava que fosse mais crocante, na verdade. Levemente murchinho. É. É. Hum. Dos que eu experimentei aqui, até agora foi o menos gostoso. Mas eu comprei ele de novo. Porque é gostoso. Mas eu esperava que tivesse mais crocância. Talvez eu dê azar de pegar um pacotinho que está na prateleira há muito tempo. Sei lá, né. Vamos para o suco de babosa aqui de novo. Chegando ao fim, temos agora, para finalizar, uma balinha. Dessa marca, quem conhece já até está falando vixe, né. Porque tem uma dessa marca aqui que é super azeda. É a bala mais azeda do mundo. E realmente é muito azeda. Essa daqui é a super cola. E assim, cai entre nós, mas eu nem gosto muito do sabor de coca-cola. Eu não tomo coca-cola. Porque eu não... Não é nem só por outros motivos e tal, mas eu não gosto mesmo do sabor de coca-cola. Olha, essa daqui, eu nem li os ingredientes, né. Mas deixa eu ver aqui se é uma... Ah, não é uma lista muito grande, não. Açúcar, né, bala. Ó, xarope de amido, acidulante, aroma artificial, cor caramelo, bicarbonato e espessante, que é um polissacarídeo. É só porcaria, é uma bala, né. Ó, embalagem bonitinha, toda preta. Assim, ó. E vamos ver qual é que é. Nossa, a bala é branca. Cara, se for que nem outra bala, é esse pozinho que vem em volta aqui que mata a pessoa. Eu imagino que seja isso, vamos ver. Se inscreva no... Ai, bateu na língua aqui já. Já senti que é forte. Se inscreva no canal, deixa o seu like e comenta aí o que você tá achando, tá? Porque, não sei, depois isso aqui pode ser que eu não volte. Nossa! Essa eu não esperava. Nossa, quase chorando aqui. É salgada! Agora ficou doce já, com gosto de Coca-Cola. Coca-Cola, mas aquele que tá em volta, é extremamente azedo e meio salgado. Hum! Mas tem um efervescente também, pra imitar Coca-Cola. Então fica aquele efervescente na boca, meio salgado, extremamente azedo. Hum! Desculpa a nojeira aí. Aí depois fica assim, ó. Aí tá mais doce do que azedo, mas ainda tá um pouco azedo. Então é isso. Isso é o puro suco de São Paulo. Você vai encontrar um mercadinho oriental, em qualquer bairro, né? Assim, é... É outra vida, né? Quem é vegano aqui, realmente tem muito mais opções. Mas é isso. Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau! 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 Tchau!